Pois em Cuba, por incrível que pareça, comer peixe ou ter um barco é uma complicação. Por quê? Porque é proibido você navegar muito longe da beira do mar. Para pescar, os barcos que são aprovados, autorizados para pescar, são barcos de empresas governamentais que têm a licença para pescar no mar do nosso país. Não qualquer pessoa pode pegar um barco e pescar porque isso é um crime, é proibido. Eles falam que é uma pesca furtiva, não sei se a palavra é em português, agora duvidei. Se alguém tiver um barco, tem que ser um barco pequeno, com um motor que não tenha uma potência muito grande porque é a forma deles evitar que as pessoas fujam pelo mar. Lancha rápida, em Cuba ninguém pode ter. Oh barco de...